Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje terminar o nosso desenho, pintar essa jarrinha, vamos ver o passo a passo dela. Pra essa parte aí de dentro, que é a região que fica pra dentro da nossa jarrinha, eu vou encher ele todo com siena natural. Pega aí um pincelzinho, um tamanho 8, tamanho 6, dependendo do tamanho que você tenha imprimido o seu desenho, esse que eu tô usando é o número 8, e também o meu tá bem cortado e bem lixado, dá pra eu fazer meu trabalho direitinho. Isso que eu tô usando agora é o amarelo pele. Coloquei tudo com siena natural e estou colocando uma luminosidade com o amarelo pele. Agora, com um pouquinho de sépia, eu vou escurecer essa região aí de dentro. Eu quero que você observe que eu coloquei pra essa parte aí luminosidade, estou acrescentando um pouquinho mais. O que é luminosidade? Aquela tinta que a gente coloca pra dar mais claridade na nossa pintura. Olha, aquele excesso que a gente coloca e deixa ele solto é brilho, é diferente. Veja o quanto eu pintei aí com marrom. Tô dando sequência agora com cerâmica, vou emendar bem isso aí. Essa parte que eu vou colocar luminosidade, eu vou deixar o cerâmica. Veja que o cerâmica, ele já é um tom mais claro do que o marrom. O marrom já deixa assim mais fechado, mais escuro. Eu vou fazer aquela pintura um pouquinho diferente do que a gente tá acostumada a pintar os vasos de bronze, né? Que a gente sai colocando, primeiro a gente faz uma luminosidade muito forte em um determinado espaço. Mas, pra essa pintura, eu quero brincar um pouquinho com essa coisa de luz, de brilho. As sombras, veja que elas já vão se determinando só pelo fato da gente ter colocado esse marrom e esse cerâmica. Claro que eu vou acentuar um pouco mais. Aí, por exemplo, eu estou passando terra queimada. E quando eu passo aí o terra queimada, o que eu faço? Eu dou uma sombra mais marcada e ainda dou uma ideia de esfericidade pra o meu vaso, eu arredondo ele. Se eu não coloco essa sombra lateral, é como se ele fosse plano, ele não arredondasse, ele não tivesse uma certa circunferência pra esse espaço. Esse lugar em cima, em que eu coloquei um pouco mais de terra queimada, é por conta da curvatura que faz o bico dessa jarra. E agora, o que é isso que eu tô colocando aí, nesse centro, né? Que sombra é essa? Isso não é sombra, isso é reflexo. Isso aí está mostrando elementos em volta. Porque eu quero colocar a pintura desse vaso como se tivesse lustrado, não tivesse aquele bronze, assim, apagado, que não teve uma limpeza pra ele. Eu quero deixar esse mais brilhante. E pra isso, eu vou distribuindo aí, olha, o meu amarelo pele nos lugares que eu quero luz. Essa região aí embaixo, eu preciso que ela fique mais escura, que ela tenha uma sombra mais forte. Primeiro, porque está voltado pro chão. Se está voltado pro chão, está voltado pra uma região que não tem luz. Segundo, porque tá muito fechadinho aí, tá o espaço de maior sombra. Então, a gente precisa escurecer. Esse preto que eu tô distribuindo por aí, por cima, pelo centro, isso aí é reflexo, isso aí não é sombra. Agora, esse preto que eu estou colocando aí do lado, ele é sombra. Ele é uma sombra que serve pra deixar essa parte de cima mais escura. E essa lateral também pra gente dar circunferência, pra gente arredondar o nosso vaso. É isso que faz parecer, dá um toque mais de realismo, né? Arredondar mesmo ele. Esse amarelo limão que eu estou colocando aí nesse espaço de maior luz, é justo isso. Ele tá caindo também como uma luminosidade e tá trazendo um pouco daquele tom mais metálico. Mais amarelado, voltado pro ouro, embora o bronze não tenha lá bem essa tonalidade. Essa peça de bronze não tenha bem lá essa tonalidade. Agora, vamos ao branco. Vamos à nossa luz mais forte. Nós usamos tons de amarelo pele, de amarelo limão e até mesmo cerâmica que colocamos pra essa área central, nós usamos como luminosidade. Mas a nossa luz maior vai cair aí com esse branco. É como se ela fosse fazer nascer a nossa peça mesmo. Quando a gente coloca o branco, dá uma vida muito grande pra peças metálicas. Veja só. Eu tô espalhando aí na região que eu já deixei um pouco de luminosidade. Eu estou colocando mais luminosidade. Não vamos confundir luz com brilho. Olha só que eu tô colocando luminosidade por aí. Quando eu começo a distribuir poções de branco sem emendar esse branco, sem apagar ele, sem buscar misturar ele, as cores que estão por baixo, nós estamos falando de brilho. Quando eu estou misturando as cores que já estão aí pintadas, estão por baixo, aí nós estamos falando de luminosidade. Isso é brilho. Tá vendo? Eu estou colocando o branco e estou deixando ele aparecer na sua tonalidade total. Eu não tô passando muito pincel com a intenção de misturar esse branco aos tons que estão aí embaixo. Porque isso sim seria luminosidade, apenas luminosidade. Veja os brilhos que eu tô colocando pra essa região, fora toda a luminosidade que eu já havia colocado. Ainda estou espalhando um pouco de luz aí embaixo. E estou descendo um tanto que arredondando essa minha luminosidade. Uma vez que eu preciso lembrar que essa minha peça toda está abrindo. Ela não só abre nas laterais que a gente tá vendo, mas ela arredonda de uma forma geral. Aí fica a nossa sombra mais marcada. E pra essas listinhas que tem aí em cima, elas precisam ganhar uma certa luz e um certo brilho bem forte. Eu vou passar na parte de baixo, marrom, lado a lado. Caberia a gente sair fazendo várias misturas, mas só iria complicar um pouco a nossa vida. Então, eu vou passar o marrom lado a lado pela parte de baixo, fazendo um contorno. As laterais, você pode encher até em cima com o marrom. Essa parte mais central, a parte de dentro do nosso vasinho, deixa pra gente colocar outro tom, tá bem? Vou fazer agora o mesmo com essa outra fitinha, esse outro risquinho. Vou passar o marrom na parte de baixo também, lado a lado. Vou deixando a parte de cima sem tinta, um pedacinho assim de separação. Isso não é pra eu não perder meu risco. Isso é porque eu preciso ter esse espaço dessa forma, pra eu preencher com outra tonalidade. A parte de baixo que está voltada pro chão, menos luminosidade. A parte de cima que está voltada pra espaços com maior quantidade de luz, maior luminosidade. A gente precisa deixar ele sem tinta pra gente preencher com outro tom mais clarinho. E no caso, eu tô colocando essa minha primeira luminosidade com o siena natural. Agora, com o preto, eu vou começar a fazer uma sombra aí mais marcadinha... Entre essa parte de cima do vaso e essas curvinhas aí que ele tem, esses detalhes. Veja que eu vou escurecer, dá preferência ter uma sombra mais alongada pras laterais. E mais curtinha pra essa região da frente, mas vê que ela vai subir um pouquinho aí onde já tem esse espaço mais escuro. Você pode subir ela um pouquinho. Os lugares mais clarinhos deixem mais curtinho mesmo. Tá vendo que eu subi um pouquinho essa região? Posso subir também um pouquinho em alguns cantinhos, respeitando esse espaço de luz. Aí, a gente já começa a jogar alguns desenhos, a mostrar que tem coisas em volta, tem elementos em volta da nossa jarrinha. Pra essas curvaturas, eu vou fazer o mesmo, vou fazer o preto, deixando ele na parte de baixo, pra dar uma sombra mais marcada. Nos lugares de sombra que está em cima, nessa parte maior, mais aberta, veja que eu também escureço essas curvinhas. Esses detalhezinhos também, eu costumo escurecer um pouco. Acaba pedindo um pouco mais de sombra. Pra as laterais, com aquela ideia de circunferência, a gente pode já deixar mais escuro. É uma sombra necessária. Quando a gente tá pintando uma peça real, às vezes as luminosidades no em volta, modificam um toque isso. Mas depende muito das luminosidades em volta. A gente tem observado que a minha luz pra esse desenho, ela está sendo, ela está vindo do lado esquerdo. Então, consequentemente, veja que a minha jarrinha, ela está ficando bem mais escura do lado direito. Olha o meu amarelo pele, já mostrando luz pra esses detalhes de nossa jarrinha. Vai colocando ele na parte de cima. Lembra que o que tá voltado pro chão, tá escuro. No chão, no chão, não tem luz. Se nós tivéssemos com um vaso em cima de um vidro, que tivesse uma luminosidade embaixo dele, tudo bem. Mas não é o caso. Esse vaso está em cima de uma toalha. Embora a toalha não seja muito escura, mas o fato é que a toalha, ela não tá refletindo uma luz pra gente colocar o desenho aí em cima. Então, a gente deixa a parte de baixo escura, a parte de cima com luminosidade. Luminosidade é essa que eu estou colocando de início com amarelo pele. Estou distribuindo, olha, porções de amarelo pele com o meu pincelzinho número zero na parte de cima. E luminosidade. Veja que eu tô levando essas tintas e eu tô espalhando elas. Eu estou mesclando um tanto elas aos tons que estão aí. Deixa aí secando um pouquinho, depois a gente volta. Eu quero uma luz ainda maior pra essa região aí embaixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar logo um dos meus tons de luminosidade mais claro, ou seja, o amarelo pele. Vou dar continuidade com esse amarelo limão, que também é claro. Mas o meu objetivo aí é só modificar o tom desse amarelo pele. Passei por cima de tudo isso. Agora, vamos ao cerâmica. O cerâmica era aquela luminosidade mais escura, lembra? A primeira luz que nós usamos em cima. Ele é bom porque ele leva mais pra o tom do bronze mesmo. E ele não é tão escuro quanto os outros tons que usamos. É escuro. Mas ainda assim, é mais claro do que o marrom que foi a nossa cor base, basicamente, pra esse desenho. Observe o quanto eu estou estendendo esse cerâmica. Por quê? Porque essa região do lado direito, eu também quero um ponto de luminosidade. Mas eu quero um ponto de luminosidade menor do que desse lado esquerdo. Eu vou terminar de pintar isso aí com o marrom. Veja as emendas que eu vou fazendo como elas são. Eu vou escurecer esse centro entre essa primeira luz, essa luz maior e essa luz menor, só com cerâmica. Vou emendando esse marrom a esses tons. A parte de cima dessa minha luz maior, eu deixo ela mais clara. Eu faço uma emenda mais curtinha. A parte de baixo, veja que eu passei bastante cores, quase que sumi com ela. Vou passar mais um pouco de cerâmica pelo meu espaço, do lado direito, principalmente, onde eu quero ter uma luz. Uma luz menor, porém, uma luz. E tenho que manter esse espaço de luz aí, ó, do lado esquerdo. Ele é importante. Com o terra queimada, eu já vou escurecendo a lateral. O terra queimada que eu vou colocar do lado esquerdo, ele precisa ser menor do que o que eu vou colocar do lado direito. Por que que precisa ser menor? Porque o lugar que tem maior quantidade de luminosidade está do lado esquerdo. Então, logo, ele vai clarear mais esse espaço. O lado direito, eu posso escurecer mais, ele tá mais escuro mesmo. Posso puxar mais preto, terra queimada, enfim. Pra já, veja que eu tô colocando sombras mesmo. Eu coloquei fazendo o contorno do lado esquerdo, eu coloquei nessa parte de baixo, voltada pro chão. Eu vou colocar também pra essa região aí do lado direito. Posso colocar bem mais alongada. Veja que eu trouxe aí por baixo desses detalhes que tem no meio de nossa jarrinha. E isso que eu estou colocando aí, lembrando, não é sombra. Isso aí é o reflexo de alguma coisa. Isso aí tá alguma coisa em volta que está mostrando nessa nossa peça. Mas isso aí não é sombra. E veja que eu tô deixando também manchado essa sombra do lado direito. A parte do contorno do lado direito é sombra. Essas manchas que vão indo pro centro, isso aí já não é sombra. Isso aí já tá mostrando algum objeto, alguma coisa que tem em volta. Olha só, que eu vou marcando alguns detalhes. Esses detalhes, eles são bem aleatórios. Lembrando que eu não tô pintando, olhando uma peça real. Então, eu tô aqui só marcando pra dar a ideia de que isso aí, esse conjuntinho aí, não tá no espaço vazio. Tem coisas em volta que também tá sendo mostrado. Agora, vamos pro preto. O preto, a gente pode puxar ele também mais longo pra esse lado direito. O lado esquerdo, a gente tem que ter um cuidado maior, puxar ele mais curtinho. E observe que pra essa parte aí embaixo, a gente já percebe um espaço bom de luminosidade. E outro mais fraco. Luminosidade. Brilho nenhum a gente tem até então. Quando a gente pinta uma peça, se a gente deixar ela assim, ou se a gente emendar demais os tons que caberia ser um brilho, ela vira uma luminosidade. Então, parece que a nossa pecinha, ela ficou mais apagada. Não refletiu tudo o que precisava, não tem um brilho que precisava ter ali. E quando a gente coloca o branco, deixa ele mais solto, ou pelo menos a gente emenda as laterais dele e deixa o centro bem na sua tonalidade, bem branquinha mesmo. Então, a gente tem a impressão de que a gente ganhou o brilho necessário pra nossa pintura. É isso que uma colega nossa me perguntou. Ela disse, Celine, a minha pintura parece que fica apagada, não fica com brilho. É porque às vezes a gente peca apagando demais o branco, não deixa ele aparecer no seu tom mesmo. E ele precisa aparecer em alguns lugares. Isso aí, eu coloquei o verde oliva, que está representando esse festão, e tô colocando aí uma manchinha com o branco, que está representando essa bolinha aí do lado, tá? É como se fosse, estivesse mostrando esses elementos que estão aí do lado. Esse branco não tem nada a ver, nem com luz, nem com brilho, apenas é um reflexo, tá? Essa região aí eu também marquei com um pouquinho do verde, a parte ali lateral, tanto direito quanto esquerdo. Isso aí que eu tô passando, esse amarelo pele que eu tô começando a distribuir por aí por cima, isso é luz, isso é luminosidade. Veja que eu vou colocando, eu vou espalhando ela, vai ficando aquela coisa apagada, que algumas pessoas dizem, ó, meu desenho tá muito apagado. É porque você colocou só luz, você esqueceu do brilho, você deixou de colocar o brilho. Então, eu tô colocando aí a luminosidade, veja que eu vou passando meu pincel e passando e passando, emendando essa cor que eu tô colocando, as cores que estão aí embaixo. A minha pintura está toda úmida, quando eu fico passando meu pincel várias vezes, eu consigo emendar ainda as cores, mesclando elas, não deixando todos os tons aparecerem em sua verdadeira tonalidade, né? Veja que em nenhum canto aí, o amarelo pele tá aparecendo só amarelo pele. Ele está misturado, o amarelo limão, a cerâmica, marrom. Então, isso que eu tô colocando aí é reflexo do que vai vir embaixo, né? Isso aí está refletindo essa parte de baixo que terá uns brilhinhos, então, eu já vou mostrar aí nessa pintura aí em cima, uma vez que ele arredonda, ele vai mostrar o que tá aí embaixo. Aí está os meus pontos de luminosidade, um tanto apagado, mas aí estão já iniciados. Pra essa parte aí, eu preciso escurecer um pouco também, porque tem essa curvatura que tá projetando uma sombra, que nós precisamos mostrar ela nessa parte de baixo. Aí acaba fazendo um contorninho, que melhora a separação desses detalhes. Esse contorninho aqui e ali, a gente pode puxar ele um pouquinho, principalmente pras regiões de baixo. Minha tinta já está um pouquinho mais sequinha, venho eu com branco só de um lado do pincel, poderia estar usando o pincel zero, e colocando excessos. Veja como eu coloco. Eu coloco bem levemente, deixo lá, e não fico passando o meu pincel pra misturar essas tonalidades. Ou seja, isso aí é o brilho da minha peça. E veja como fica diferente, como parece que está refletindo luzes do em volta. Veja que eu vou colocando o meu branco bem suave, com a mão assim bem suave, pra que esse branco não se mescle essas tonalidades, porque se isso acontecer, eu perco esse ar de brilho e a minha pecinha vai ficar apagada. Vai ficar sem a gente olhar e a gente ter a sensação de que ela tá brilhante, que ela é uma peça bem polida, uma peça bem cuidada. Se ao acaso você achar que apagou um pouquinho esse branco, que esse branco se mesclou um pouco aos tons que estão aí embaixo, você pode reforçar o branco depois, tá bem? Por que que eu não tô colocando branco também nessa região de baixo, lembra? Essa região de baixo, esse vaso ele é redonda, então ele está mostrando o que está embaixo, o que está embaixo não é luz. Não vem luminosidade do chão ou da mesa dessa toalha, a luminosidade está vindo de lugares mais altos, de lugares mais acima. Por essa razão, a nossa quantidade maior de luz e os nossos brilhos precisa estar mais alto, precisa estar na região de cima de nossa jarrinha. Aí, gente, olha, eu enchi tudo com marrom, posso ir diretamente com o preto já escurecendo, posso ir usando terra queimada, posso passar, aliás, eu passei um pouquinho de cerâmica aí pra esse lado esquerdo, na região mais central, que é uma luminosidade, que é uma luminosidade, a nossa luminosidade mais escurinha, não é isso? E veja o preto, o trabalho do preto pra essa região do lado direito. O lado esquerdo também leva, mas veja o quanto é menor. Porque a gente tem luz vindo do lado esquerdo, logo, a gente não precisa puxar demais esse preto, cobrir demais essa parte. Tudo isso que eu tô passando aí é completo, você não se preocupa na hora que você estiver fazendo essa pintura, achando que vai emendar essa parte esférica de cima com esse pezinho. Não tem problema, eles precisam encostar mesmo, ficarem bem grudadinhos, e lugares, apenas alguns lugares, precisam ficar mais separados, o restante pode se emendar um pouco. Pintei de marrom a parte de baixo, estou deixando o espaço de cima para encher, olha, terminar de encher, com o siena natural. Esse será o mesmo processo daquele detalhe da parte de cima da nossa jarrinha, a parte de baixo marrom, que é o tom mais escuro, a parte de cima o siena natural, que é a nossa primeira luminosidade. Tá vendo? Eu deixei um risquinho aí com o marrom, fazendo a separação entre esses dois detalhezinhos que tem, e a parte de cima, a parte mais voltada para a luz, eu estou terminando de encher com o siena. E passei um pouquinho do siena também, olha, nessa região, que terá uma luminosidade maior. Para esses cantinhos, a gente precisa de pincéis pequenos, ir trabalhando devagar, para a gente não borrar, pouquinha tinta. Eu vou colocando aí o preto, olha, fazendo essas separaçõezinhas, e aí a gente já começa a enxergar, com essa sombra que eu estou colocando, a gente já começa a enxergar esses detalhes, essas duas curvaturas que tem aí como detalhe para esse vaso. Essa lateral, lado direito, a gente pode deixar bem mais escuro. Lembra o nosso ponto de sombra, a região que vai receber menos luminosidade. Embora as sombras para esse tipo de pintura pareçam um tanto relativo, porque, olha só essa parte de cima, que dá tanto para ver aí no vídeo. A gente tem lugares com preto, a gente tem com marrom, a gente tem com terra queimada, esses tons, assim, mais escuros, no centro, na região onde ficaria um espaço para a luminosidade. Isso porque essas peças, elas acabam mostrando um pouco do que está em volta. A gente, na hora de pintar algo assim, a gente precisa pensar que as coisas escuras, as cores escuras que vamos pintar, como estamos colocando aí embaixo agora, não vai representar a sombra. As sombras serão representadas na colocação lateral e nessas separações, como, por exemplo, dessa região, tipo uma bola, não é, que a gente está vendo, e essa parte de baixo do pezinho dela. Entre esses detalhes que a gente está pintando agora, que também tem esse preto que eu coloquei, isso também é sombra. São os pontos de separação, de menor luminosidade. Agora, as regiões manchadas pelo meio, isso são apenas reflexos. Está mostrando coisas em volta. Aí embaixo, estou colocando o amarelo pele. Na parte de cima, eu estou abusando até um pouquinho mais desse amarelo pele, está vendo? Mas na parte que encosta no chão, é bom que a gente deixe sempre mais escurinho. Entendeu esse brilhinho que está agora nessa parte aí de baixo, nessa região de sombra, dessa parte circular do centro, né, do nosso vaso? E que eu estou acendendo um pouquinho mais? É o reflexo desse brilho que está aí embaixo. Ele está mostrando esse brilhinho. Essas regiões que detalhamos, olha, o branco, a gente vai colocar bem na parte de cima, ou mais em cima que a gente conseguir. Você pode estar colocando isso aí até com o pincel zero, para ficar bem na região de cima, deixando a parte de baixo mais escurinha. Tem esses pontos de sombra pelo meio, mas são coisas que está mostrando do em volta. Para essa asa, a gente vai encher isso aí, pode encher tudo de marrom. Eu vou encher tudo de marrom, para não complicar muito. Agora, com o terra queimada, eu já vou começar a colocar uma primeira sombra. Tem uma curvaturazinha para essa região, e também na parte de cima. Para essa asa, a gente vai detalhar um pouco, ou seja, escurecer um pouquinho os pequenos detalhes que tem aí, como nessa região aí embaixo. E vamos escurecer um tanto as laterais, principalmente o lado direito, lembra? O nosso ponto de sombra. Essa parte aí, eu vou escurecendo também, para a gente arredondar. Isso aí não é quadrado, não é chato, não é amassado, vamos assim dizer. Não é um plano. Isso aí, ele arredonda. Ele tem uma circunferência bem redondinha. Então, a gente escurecendo essas laterais, a gente vai dar a ideia de que está arredondando essa asa desse vaso. Essa parte aí de baixo, que estou escurecendo, são sombras necessárias. Ou seja, até então, só estou colocando sombras necessárias. Até porque, para essa asa, é bem relativo. Você colocando as sombras necessárias, já é o bastante. Porque é mais estreitinho, é mais discreto. Vou escurecer bem essa parte aí de baixo. Veja que eu escureci também embaixo desses detalhes, que eu vou pintar em outro tom, na parte alta. Alguns lugares, a gente vai colocar o terra queimada. Alguns lugares, a gente vai colocar o preto. Lugares que requer uma sombra mais marcada. Pincelzinho pequeno. Pincel número 4, número 6. Bem cortado, lixado. Porque são detalhes e detalhes pequenos para essa região. Vou marcando bem essa lateral. Essa parte aí de baixo, esse cantinho que eu estou trabalhando, ele precisa ficar mais escuro mesmo. Ele está mais abaixo, mais perto de todas essas coisas aí de frutas, de festão, o vaso, gostando no vaso. Ele não é uma região de muita luminosidade. Aí, eu vou manchar um pouquinho pelo meio, que já são manchas bem aleatórias. Essa sombra que estou colocando aí é necessária, por conta de um detalhe que tem aí na asa do vaso. E veja que eu estou colocando toda a minha área de sombra. É bom quando a gente sai colocando ou logo toda a luz, ou logo toda a sombra, porque aí a gente já tem um ponto determinado. Se você coloca todas as sombras, os lugares mais claros que sobraram, é justo a região onde a gente vai colocar luz e onde a gente vai colocar brilho. Toda pintura recebe luz e brilho? Não. Tem coisas, principalmente, algumas folhas, algumas pétalas de flores, que elas pedem um pouco de brilho e outras não. Apenas luminosidade. Aí, eu já estou colocando um pouco de luminosidade. A luminosidade, a gente precisa trazer ela para essa região mais afora e mais voltada para o lado que a gente deixou, o que a gente determinou o nosso ponto de luz. De onde vem minha luz? Ah, vem do lado esquerdo. Então, a gente vai caprichar em deixar o lado esquerdo mais clarinho. E aí, eu estou colocando as luminosidades. Aquela que a gente coloca a tinta e espalha, passa o pincel algumas vezes, para que essa tinta se emende ao que está pintado aí embaixo. Isso é luminosidade. Ou seja, a gente vai pegar uma tinta, vai clarear um determinado espaço. Vai deixar ele mais claro do que os outros. Agora, quando a gente quer colocar os brilhos, a gente quer que a nossa pintura tenha aquele reflexo. A gente olha e parece que tem um reflexo ali de uma luz que vem de algum lugar. Então, a gente pega, olha, e coloca o excessozinho. Só de branco, não. A gente poderia estar colocando aí um excesso do amarelo pele. E já iria dar uma ideia de brilho. É claro que o branco, para brilhos de metais, principalmente, ele deixa um reflexo maior. Principalmente, quando fica nas partes maiores, uma quantidade maior de branco, parece que ofusca um pouco, dependendo da situação, do tamanho, da colocação e da posição da colocação da nossa luminosidade. Para essa parte aí em cima, eu quero deixar como se fosse uma colocação de um outro tipo de metal. Um metal mais clarinho. Então, para isso, eu enchi ele todo com o mostarda. Agora, eu estou vindo com o sépia, detalhando um pouco. Estou marcando os pontos de sombra dessa região com o sépia. Não vamos trabalhar muitas cores para essa parte. Mostarda, sépia. Você poderia estar usando aí algum amarelo, o amarelo ouro, o amarelo limão, puxar um pouquinho de siena natural e de sépia para as sombras. Mas você pode também já pegar diretamente o mostarda ou o ocre ouro e fazer esse trabalho. Encher isso aí, colocando o sépia com os pontos de sombra. Os pontos que vão ficar mais claros já vai mostrar a nossa luminosidade. Regiões mais escuras pelo sépia são os pontos de sombra, lugar onde recebe menos luz. A parte mais clarinha, mais afora, mais acima, lugar mais aberto, lugar que vai receber mais luminosidade. Então, já são os nossos pontos de luz que estão sendo determinados. Ou seja, quando a gente coloca toda a sombra, os pontos de luminosidade já ficam aparecendo. É o caso aí, tá vendo? Já tem lugares escuros e lugares mais claros. Vou emendar direitinho as minhas tintas. Eu não quero assim muito borrada. Acrescentei um pouquinho mais de sépia para os meus pontos de sombra. Vou colocar aqui um leve contorno também para essa região aí de cima. Olha só. Essa quantidade de sépia que você vai colocar aí, cuidado, é pouquinha e mais que um contorno, emendando na parte de dentro também. Porque está representando uma circunferência. Isso aí não é algo achatado. Isso aí arredonda para o outro lado, né? É uma circunferência. Tem uma sequência. E uma sequência que não é plana, mas que se arredonda. Agora, eu tenho aí o verde soft. Vou colocar luminosidade com verde soft. Você poderia estar colocando luminosidade aí com o azul caribe, com o azul bebê. Principalmente o azul bebê. Mas veja que o verde soft, ele dá uma boa luminosidade para essa combinação de mostarda com sépia. Agora, com o branco, eu vou colocar os meus excessos, os meus pontos de brilho. Ou seja, estamos trabalhando um metal. O metal, ele requer brilho mesmo. E assim, gente, vai ficando essa jarrinha. Olha só. O nosso resultado final é esse. Mas eu queria também falar um pouquinho com vocês a respeito de outra jarrinha que eu pintei. Esse vaso aí, não é? Que ele tem um tom totalmente diferente. Veja que o branco que a gente coloca para ele, essa luz, esse brilho, ele parece refletir principalmente essa região aí que ofusca um pouquinho. É o que eu chamo de ofuscar. Quando a gente risca o branco para cima dos outros lugares. A gente deixa esse branco se espalhar mais, cobrir um pouco dos detalhes do vaso. E isso não acontece só na pintura de metais. Observe o sol nessa pintura aí. Essa parte aí embaixo dele, olha, esse brilho, esse branco, ele se espalha para cima da terra, do céu, ofuscando um pouco os elementos no envolta. E isso dá um brilho maior para a nossa pintura. Ou seja, vamos precisar observar aquilo que a gente quer fazer, de onde a gente está.